Brasil adentro, música de Pernambuco. A nação, apesar dessa lamentável perda do Chico, que acabou, infelizmente, indo embora mais cedo, vocês tiveram que se reinventar. Foi a maior prova de amizade que a gente podia ter, ter os amigos perto num momento como aquele, produzindo, criando, dando oportunidade pra gente continuar criando. Não foi fácil voltar, retomar, olhar no olho do outro e ver que faltava uma peça fundamental ali. Eu imagino pra você, né? Pois é. Pernambuco tinha muito esse papo, né? Que era um caldeirão e quando o caranguejo tentava sair, o outro puxava pra baixo. Tem esse ditado aqui, né? Pois é, esse ditado já não se emprega mais hoje em dia. Isso é muito bom. Que quando o caranguejo tá saindo, ele pega a pata do outro e joga pra cima, entendeu? E um vai puxando o outro e um participa do show do outro. Eu sou apenas um pedaço do universo E tô aqui cantando um verso pra você se amarrar O povo todo só pensava no progresso E esqueci esse resto Ainda está pra começar Por que dudou tão pouco? Achei que tosado. Eu acho que por a gente ser muito moleque, a gente brigava muito. A gente discutia demais entre a gente. Cordeldo foi encantado, Lirinha. A minha escola foi a da poesia dos repentistas. E pensei, junto com amigos, num espetáculo que fosse a base de poesia dessa poesia que eu trabalhava e que tivesse uma música feita por a gente pra conduzir essa poesia. Pronto, Jackson do Pandeiro. Eu vou criar uma banda só cantando Jackson do Pandeiro que foi exatamente o Cascabulho. Surgiu nessa história que Chico disse Faça o que você é que dá certo. Mais à frente, Otto pega o seu próprio caminho. Sai do mundo livre e faz o samba pra burro. O Pupiro já se torna um músico muito solicitado em São Paulo pra gravar com muita gente. Foi trabalhar o samba pra burro com Otto. Eu acho que todo músico, todo cantor, todo compositor tem que ter alguém que compreenda ele, mas eu acho que o cara que me compreende e que realiza assim, que faz assim, diz, ó, é isso aí, é ele. Então é um... Ele é quem bota você no chão, Otto. O Pupiro bota você na terra. Cara, ele bota lá em cima, pelo contrário. Hoje você é um dos grandes expoentes da vertente eletrônica da música brasileira. Quando eu comprei o meu primeiro 286, eu falei, pô, você é meu violão, cara. Porque aquele era o meu instrumento, era uma máquina que manipulava som. Eu venho do audiovisual. Então a ideia de fazer uma música pra mim é muito parecida com a ideia de fazer um filme. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.